Neste momento, no comando da Polícia Militar, Sara Medeiros está acompanhando uma reunião com representantes da Federação Sergipana de Futebol. Vai começar, recomeçar o Campeonato Sergipano aqui na janela da informação. Sara Medeiros, com você as informações. Boa tarde. Pois é, Ricardo. O Campeonato Sergipano já começam os jogos a partir deste sábado. Então a gente tem jogos no sábado e no domingo, tanto aqui na capital quanto no interior do estado. A gente está acompanhando aqui essa reunião que, gentilmente, o Coronel Marconi e o Presidente da Federação, Milton Dantas, vão dar um pouquinho aqui os trabalhos para atender aqui a nossa equipe de reportagem, para falar sobre esses detalhes, esse policiamento, como é que vai ser essa estratégia para garantir a segurança durante os jogos. Boa tarde, Coronel. É o mesmo trabalho que vocês vêm dando continuidade ao longo desses anos, né? Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Ricardo. Na verdade, essa parceria entre Polícia Militar, Secretaria de Segurança e Federação tem dado bons resultados. Graças a Deus, Sergip tem sido referência a nível nacional em termos de tranquilidade para as pessoas que vão aos estádios. E nós teremos a festa do futebol iniciando esse final de semana, jogos pelo interior do estado. E o ponto alto será o derby, que será aqui no Batistão. Todo o planejamento já feito, já realizado. Novidades que tivemos ano passado, como os do drone, serão implementadas mais uma vez esse ano e agora de uma forma mais eficiente, porque já temos uma expertise maior. E a reunião de hoje foi para traçarmos as últimas estratégias e nos colocarmos à disposição, em nome do governo do estado, para a festa do futebol sergipano promovido pela Federação Sergipana e os clubes. Uma segurança que ela é realizada não só dentro dos estádios, mas também nos entornos, nos dias de jogos. É porque, na verdade, o jogo em si é o ponto alto, mas o planejamento inicia muito antes, desde o entorno do estádio, os terminais, as ruas adjacentes, a própria segurança das equipes, da imprensa como um todo. Então, nós temos essa preocupação e isso tudo faz com que nós tenhamos que ter um planejamento muito cuidadoso para que nós possamos manter esse índice de qualidade. Porque, na verdade, quando nós temos problemas, a polícia age e resolve. Mas nós precisamos agora manter esse índice de tranquilidade para que mais famílias, mais pessoas possam ir para os estádios e se sentindo realmente seguras. Nesses dias de jogos, há uma integração de todas as companhias. Acabam participando, né? Cavalharia, choque e tudo. É, na verdade, cada unidade com a sua especificidade, né? O Getan, por exemplo, tem maior mobilidade, então ele acaba fazendo um acompanhamento numa área maior. As unidades, o BP Tour é a unidade da área que toma conta do evento em si, que comanda o policiamento. Mas temos aí a Rádio Patrulha, a CP Tram cuidando do trânsito. Temos órgãos, outros órgãos também que participam dessa situação. Isso mobiliza transporte público. Então, o futebol, ele movimenta muitas outras áreas. E é por isso que a Polícia Militar participa de forma efetiva, para que nós possamos garantir essa sincronia. Coronel, o ano passado vocês utilizaram como novidade, né? Os drones, esse ano eles continuam. E eu queria que o senhor falasse da importância de ter esse monitoramento também visual. O monitoramento, ele traz dois fatores importantes, principalmente. Primeiro, é o acompanhamento em tempo real de uma situação que está acontecendo ou na iminência de acontecer. E depois, é um registro que fica, porque mesmo aquilo que não tenha sido observado no momento, fica registrado e a Polícia Civil poderá investigar em cima dessas imagens. Então, isso é extremamente importante. Trouxe um resultado fantástico. O nosso núcleo de operação de drones foi, inclusive, ampliado. E essa novidade irá permanecer. E, inclusive, nós queremos levar isso até para locais no interior do Estado. Coronel, muito obrigada pela atenção, por ter parado aqui na reunião para conversar com a gente. Vou deixar o senhor agora voltar aqui ao trabalho. Obrigada. Eu vou conversar agora, Ricardo, com o presidente da Federação Sergipana de Futebol, o Milton Dantas, que não só ele, mas também presidentes de clubes estão aqui participando dessa reunião, discutindo essas estratégias e, como sempre, esse apoio da Polícia Militar, ele é muito importante. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde. Temos um pequeno problema aí na nossa comunicação. Daqui a pouquinho, o Sara pode voltar com o Miltinho aí, com as informações sobre o início do campeonato sergipano de futebol e, principalmente, toda a preocupação com a segurança pública. Agora, 12 horas e 19 minutos, a gente vai voltar sobre o assunto do, daqui a pouquinho, sobre o assunto do campeonato sergipano com Sara Medeiros. Ela já entrevistou o comandante da Polícia Militar sobre toda a segurança que vai ser feita durante todo o campeonato, inclusive, agora, no início do campeonato, nesse fim de semana. E vai voltar à entrevista que ela estava com o Milton, que é o presidente da Federação. Com você, Sara. Pois é. Áudio reestabelecido. A gente vai continuar aqui a entrevista com o Milton Dantas, que é o presidente da Federação de Futebol Sergipano. E, retomando as informações, Ricardo, nesse fim de semana, a gente já tem os jogos do início do campeonato sergipano. A gente está acompanhando aqui essa reunião em que estão discutindo os últimos detalhes das estratégias de policiamento para os jogos. A gente já conversou com o coronel Marconi. A gente vai continuar agora a nossa conversa aqui com o Milton Dantas. Milton, é muito importante essa parceria com a Polícia Militar, né? Importantíssima. A Polícia Militar do Estado de Sergipto tem emprestado um serviço de excelência à sociedade sergipana, especial ao futebol. Nesses últimos anos, nós temos estudos, dados, onde nós reduzimos drasticamente o número de incidentes antes, durante e pós as partidas de futebol. Onde, nesse momento, é que as torcidas se encontravam para poder praticar atos de vandalismo. Então, graças ao acompanhamento da Polícia Militar, durante todo o dia, onde se acontece uma partida, envolvendo principalmente Sergipto e Confiança, esses incidentes têm reduzido bastante. Então, nós viemos, mais uma vez, agradecer e parabenizar o trabalho da Polícia Militar, através do coronel Marconi e toda a sua equipe, coronel Neto, coronel Heulenberg, comandante do Policiamento do Interior. Nós temos jogos na capital e no interior e temos tido o apoio da Polícia Militar incondicional em todas as partidas realizadas pela Federação Sergipto do Futebol. E, para dar tranquilidade ao torcedor que vai ao estádio, torcer. Torcedor esse que nós estamos fazendo um trabalho de conscientização e o torcedor está aceitando para levar as suas famílias aos estádios. É o nosso entender que organizamos o futebol. O futebol também é local de famílias. Então, nós viemos aqui traçar o plano de segurança para a abertura do campeonato, que começa no próximo sábado. Com apoio, mais um ano, do Sistema Atalai de Comunicação. Renovamos o contrato, tivemos uma reunião já com o presidente Augusto Franco Neto. E, por mais quatro anos, nós vamos manter essa parceria com o Sistema Atalai de Comunicação. Ou seja, quem por algum motivo não puder ir aos estádios para assistir os jogos no sofazinho de casa, com todo conforto também, pode assistir ao campeonato sergipano, né? Exatamente. E vale lembrar que, pensando no torcedor, na comunidade do torcedor, nós já colocamos os ingressos à venda do torcedor desde o dia de ontem, naqueles pontos tradicionais, ou seja, no estádio João Hora, no estádio Sabino Ribeiro, nas boutiques do Confiança, na boutique do Sergipe. Esses ingressos estarão à disposição do torcedor até o sábado. No domingo, nós iremos abrir as bilheterias do estádio a partir das nove horas. O estádio vai estar aberto para o torcedor a partir das quatorze horas. O jogo se dará às dezesseis horas. Então, o torcedor adquira seu ingresso com antecedência para evitar aglomeração nas filas. Chega um pouco mais cedo, o estádio vai estar lá pronto para recebê-lo. Tanto os jogos do domingo, do Sergipe Confiança, do América Itabaiana, como também os jogos do Dorense Lagarto e do Boca Juniors e o atual campeão sergipano, a equipe do Frei Paulo. Milton, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, Ricardo. Obrigado, Sara Medeiros, ao vivo, trazendo as informações sobre o início do campeonato sergipano de futebol, aqui pela TV Atalaya.